Carnaval Quanta fascismo plural Carnaval Todo certo É igual A todo torto Carnaval Quanta carne e procissão Carnaval Bebe mais Deixa entrar O show é lindo Carnaval E os olhares Quanta fascismo Carnaval Olha a frente Alguém Ali Sombrindo Carnaval Olha a frente Alguém Sombrindo Carnaval Carnaval Olha a frente Fla